Música 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 O que é que me pegar a quem não merece esse eu sou mesmo Eu me ir, mas eu te ligo com o amor de Deus O que é que eu vou me dar, eu vou me dar, eu me diria Eu me ir, mas eu te ligo com o amor de Deus Eu te ligo com o amor de Deus Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho.